Boa tarde a todos! Olha, acabou de chegar aqui na base do Mirk Brasil, muitas doações que vieram da Igreja Assembleia de Deus, bairro Argolas, em Vila Velha, nosso amigo Pastor Rogerinho. Também queremos agradecer de forma gratuita, investindo em missões, Pastor Jean, é isso mesmo, Pastor Jean, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Sobrevivente, que trouxe todas essas doações até no bairro Vila Capixaba, onde fica a base do Mirk Brasil. Muito obrigado a todos que ajudaram, estamos juntos!